Olha só, esse daqui é o Kong Shells, tá? Eu tenho o tamanho PMG, então tem tartaruga e também tem o PMG do patinho, parece um pato, eu acho que é o Nitorrinco, tá? Eu acho que é o Nitorrinco, o nome em inglês aqui é Pet Puss, não sei que bicho que é, mas eu acho que é o Nitorrinco, enfim, ele é bem bacana porque ele também é pra cachorro que tem uma mordida mais forte, tá? E gosta de ficar mexendo, então ele tem uma carapaça aqui de lona, tá? O resto é pelúcia normal, então um cachorrinho que tem voracidade, tipo Dauchon assim, talvez já consiga arrancar a perna dele, o rabinho, o passo desse bicho aqui, tá? Mas o interessante é aqui, ó, ele apita, tá? E ele tem umas cerdas, ó, bem duras, como se fosse uma bola, uma meia bola na verdade, né? Uma meia bola de material de borracha duro, resistente, que ele vai tentar tirar, vai tentar... Então é bem bacana. E esse bicho aqui, você joga ele meio estático no chão. Então, pra diversão do cachorro, é bem legal.